Desses 99 jogos, né, queria que você falasse pra gente um jogo, assim, especial, inesquecível, assim, no bom sentido, e um jogo, assim, pra esquecer. Aquele jogo, pô, esse jogo aí não deveria ter acontecido. Inesquecível, eu vou falar do jogo contra o Teste Paranaense, que foi o jogo no Dia dos Pais que eu fiz um gol. Acho que o presidente tá aqui balançando a cabeça. Pra mim é um momento único, porque Dia dos Pais, poder fazer dois gols no meu primeiro Dia dos Pais, com o meu pequeno me acompanhando na arquibancada e meu pai em Belo Horizonte torcendo por mim. Então, pra mim, é um momento, assim, que eu nunca vou esquecer, tem um marcado na minha memória. Um jogo pra esquecer, acho que não coloco individualmente, mas também coletivamente, porque quando as coisas vão bem, eu não sou herói, mas quando vão mal também, eu não sou o pior. Dias bons e dias ruins vão acontecer com todos, isso faz parte do processo, todos os momentos passam. E não é por causa de um treino mal, um jogo mal, que eu sou ruim, que eu sou qualquer tipo de coisa. Então, eu sei muito bem filtrar as coisas. Mas um jogo que me doeu muito foi o jogo da Libertadores, que a gente foi eliminado por Olimpo no Paraguai. Então, acho que foi uma noite que nada deu certo, nada aconteceu. E, assim, a gente quer apagar da memória isso durante esse ano e conquistar as coisas que a gente deixou pra trás. Fabrício, aqui é Guilherme Xavier, da Trivela. Queria falar sobre, justamente, a sua renovação, porque as rodadas de negociação vêm desde o ano passado, vocês tiveram longas conversas aí com o Braz e com o Spindle. Queria saber qual foi o fator que mais pesou pra que vocês chegassem nesse denominador comum agora. A vontade de fazer história no Flamengo, continuar crescendo aqui dentro e ficar marcado ainda mais na memória do torcedor e na história do clube. E, como eu falo, eu não sou um cara egoísta. E, talvez, pro jogador, pra mim, que saiu pra trabalhar, é muito fácil. Mas, pra mim, que tem esposo e filho, é muito difícil. Então, antes de eu dar um próximo passo, eu tenho que pensar na minha família. E, como eu falo, meu filho e minha esposa é extremamente adaptado, extremamente adaptado ao Rio. Meu pequeno chegou aqui com quatro meses e hoje ele tem dois anos e cinco meses. E é extremamente fanático e apaixonado pelo Flamengo. Quem acompanha eu aí sabe como é que ele é. E, cara, o conjunto da obra de fazer história é um clube que vai me possibilitar chegar na seleção brasileira com a confiança de toda a diretoria, de todos os jogadores, comissão técnico, torcedor. Então, tem tudo pra dar certo e, quando a gente chegou nos detalhes que faltavam, a gente não teve dúvida e ficou agradecimento a todos. Fala, Fabrício. Tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro e Negro. Fabrício, a gente está no meio de fevereiro já, quase no final. A gente está chegando na reta final da general de transferências. E a torcida do Flamengo vive a expectativa pelo Léo Ortiz, que chegou a jogar com você. Como é que você pensa nisso? Tem aquela expectativa de voltar a jogar junto do Léo Ortiz? Vocês que tiveram grandes desempenhos no Bergantino podem reviver isso agora no Flamengo. Como é que dá essa expectativa? Obrigado e parabéns pela renovação. Sobre negociação, talvez o presidente, o Espírito e o Braz possam falar um pouco melhor para vocês. Dele, um grande jogador. Trabalhei com ele dois anos. Chegamos à final da Copa Sul-Americana junto e performando. Então, um cara extremamente amigo, extremamente parceiro, que eu me dou bem no dia a dia. Mas, acima de tudo, aqui dentro do clube também temos ótimos zagueiros extremamente dedicados ao clube e se entregando ao máximo também. Então, qualquer tipo de contratação que venha para o clube, com certeza venha para agregar. É o que eu costumo falar, muita gente quer estar aqui no clube pela grandeza que é, por tudo que ele te proporciona. Então, se vier aqui, com certeza vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido por esse grupo que está aqui para trabalhar no dia a dia e aumentar, cada um cravar seu nome na história do clube. Aqui, Fabrício. Boa tarde. Vitor Belotti, do Clon do Fla. Você falou agora há pouco sobre a defesa do Flamengo, que tem melhorado cada vez mais. Sofreu apenas um gol em 2024, em jogos oficiais, e nem foi o goleco principal. Eu queria saber qual é a principal diferença, na sua visão de zagueiro, na defesa do Tite para o Vitor Pereira e do Jorge São Paulo. A principal característica, a principal diferença. Obrigado. Talvez comparar trabalhos não está no meu perfil. Cada treinador tem o seu estilo de trabalho, cada um tem a sua filosofia. Isso não quer dizer que um está errado, o outro está certo, é que cada um tem a sua de trabalhar. Tite é um cara muito mais conservador, é um cara que joga muito mais com a linha defensiva fechada, justamente por ser um dos perfis dele, não tomar gol, porque a gente tem um poder ofensivo extremamente grande para ser letal quando a gente tiver oportunidade. E é o que eu falo, é um time extremamente equilibrado, entre defesa e meio ataque, por isso que as coisas vêm acontecendo. E o fato de a gente não estar sofrendo gol não quer dizer que a linha de quatro é defensiva, não quer dizer que isso é todo um sucesso coletivo que vem acontecendo, todo mundo se dedicando, se entregando quando está sem a bola. E muitas das vezes a gente é um clube que, no Campeonato Carioca, é o clube que mais tem a estatística de perde-pressiona, justamente por causa disso, e isso começa lá na frente. Então fica também a gratidão pelo pessoal lá da frente que vem trabalhando e se entregando. E quanto mais a gente retém a aposta lá na frente e tem esse perde-pressionado lá na frente, menos a gente vai sofrer lá atrás. Por isso que vem tendo esse sucesso defensivo.